Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Porque essa força é a mim Apareada na manhã E a nossa vida é a mim Muita força é com ação Que eu estou em filosofia O que é o meu amor, o que é o meu amor, o que é o meu amor. O que é o meu amor, o que é o meu amor, o que é o meu amor. O que é o meu amor, o que é o meu amor. O que é o meu amor, o que é o meu amor. O que é o meu amor, o que é o meu amor. O que é o meu amor. O que é o meu amor.